Música 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 Fala rapazera beleza Wolfie Gui e Serebindos A mais um vídeo E bom pessoal Hoje eu to aqui com meu amor Porque que todas as vezes que eu falo pessoal Na minha intro já da risada velho Pessoal e oi pessoal E oi pessoal e oi pessoal É muito bom cara Mas bom galera A gente só quer jogar um Beauty Battle Eu acho que eu trouxe uma vez pro canal só Luiz você sabe como que funciona Lógico que eu sei como funciona Eu sei como funciona tudinho até o seu popo Ai que delicia cara Opa Bom Mas funcionava o seguinte galera Vamos ter um tema né por exemplo Pipijinho do Luiz Peixe É só fazer um pontinho Ai a gente vai fazer por exemplo Vai ter 12 pessoas na sala E vamos ter que cada um fazer uma pixel art Digamos assim E depois vamos votar Quem foi o melhor galera Então é isso ai Vamos Luizinho entrar pra partida Eu não sou bom nesse negócio aqui não Mas vamos Eu sou melhor Então galera Vocês curtirem esses minigames com o Luiz Eu tô fazendo bastante vídeo com o Luiz Peixe né meu Luiz Peixe Moio Passa o paninho então Meu Deus Tá Vamos fazer um porquinho Eu sou muito bom em construção Tá ligado Mas eu sou o mito né Ah mais ou menos né O Luiz Peixe Olha o Luiz Peixe Atitude negativa ali o Luiz Peixe Você vai ver que Porque eu sou mais zica do mundo em construção né Mais ou menos né Luiz Bem mais ou menos Aqui Aqui Mano o meu porco vai ficar muito zica Você não tá ligado Ah porque você não tá vendo o meu aqui Você não tá ligado Como que o meu porquinho vai ficar zica Calma Eu vou fazer uma coisa aqui Que você vai ver o meu porco Você vai falar caraca esse cara aí é bom hein Esse porco é bom Esse porco é bom Esse porco é bom Aqui Mano Duro que é um porco voador Não é nenhum porco normal Tá ligado Caraca Só fazer um porco que não tá grudado no chão Ah Já fiz no chão fi Repete sacanagem Já fiz no chão fi Vou até fazer umas asinhas nele aqui Você vai ver Nossa senhora Não calma Ficou estranho isso daqui Calma Aqui Você tá ficando bom? Nossa eu sou muito bom em construir cara Tem como não Ah mais ou menos né Peixe 3 minutos Moiou 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 Ai que droga Calma 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 Luiz eu não sei como que eu vou fazer uma asana nesse porco agora Juro Eu sei Como? Não Ah pera só Você tá ligando mesmo Você vai falar caraca esse cara é muito inteligente É mais ou menos né Eu tô fazendo uma Uma O que você tá fazendo? Você não tá ligado o que que eu tô fazendo aqui O que que você tá fazendo? Ah o Rezende Tô fazendo um miojo velho Ele não entrou no meio do vídeo pra isso né Entrou Tipo Tipo o cara tá fazendo um miojo 7 horas da manhã tá ligado Luiz Ai tá É O que que você tá fazendo? Como que você vai fazer Luiz? Eu tô fazendo as asinhas aqui já Sério? Sim Mano eu não sei como que eu vou fazer não Juro Você sabe que o Luiz Café ele é o melhor do mundo né Luiz Ca Fé Não Mano Você vai dar risada do meu juro Você vai dar muita risada do meu Que Cara eu sou o cara mais rica do mundo em pixel art assim como não que absurdo Mais ou menos né Luiz bem mais ou menos Nossa senhora Meu porco voador vai ficar muito zica Luiz você não tá ligado Zica da baladinha? É porque onde o senhor é zica o meu já é bem mais zica né Mais ou menos né Wolf Bem mais ou menos Mano que lixo de porco mano pelo amor de deus Cara meu porcão ele vai parecer o Wolf Por que eu? Porque é feio igual É assim então o peixe E é o peixinho Nossa mano O meu tá até batendo as alazinhas aqui Luiz você não tá ligado Tá falta um minuto ainda Deixa eu observar os outros como tão fazendo Nossa você é louco Um minuto um minuto moio Mano tem um cara fazendo um porquinho de Mano Os cara tão fazendo só uns porcos Luiz aqui Como assim? Ah tão fazendo só porco Sério? Ah mano eu vou deixar assim mesmo eu acho mano Não sei Calma deixa eu ver que eu posso melhorar É que ficou ruim aqui Ai peixe Ai peixe meu O Luiz peixe tem um porco mais bonito do mundo Não vai ficar assim mesmo Vamos ver como que vai ser o Lu pessoal né Eu quero ver o do Luiz Tá falando Tá fazendo muito marketing nesse porco aí Deve tá igual ele Ô meu porco ficou muito linda Deve ter ficado Tá faltou Sabe como que funciona né Luiz O negócio de dar nota tudo mais né Eu vou dar um pup entendeu Um pup Pup entendeu Pup entendeu Pup Pup Não não Seja menos Bem menos Tá vamo votar agora um Meu Deus quem que é isso Ô Ô esse aí de puta esse Eu não gostei Um pupuzinho Desculpe Eu dei um super pup nisso Que que é isso Ah esse aqui ficou bonitinho vai Ah mais um Ok ok É um pupizinho Pupizinho vai Pupi hã? Ah Ah que delícia de pup cara Ah Tá isso aqui é Ah esse aqui é um pupzão Eu vou fazer igual o recente Só vou dar pup pros cara O recente só dá isso pros cara Mentira Verdade Verdade E dá outras coisas também né Ó o que vai aparecer agora Vai ser epic cara Ó Vai Vai Esse aqui é um super pup Tá parecendo uma capivara É um rato isso daqui Já dá um pup esse aqui também né Nossa os caras são horrível Os caras são ruim mesmo Meu do meu você vai olhar caraca Você é bom mesmo hein Mano você vai ver o meu Luiz Você não tá ligado Calma Esse agora vai ser pup Nossa esse aqui é um ok Não esse aqui é um ok Um ok vai É um okzinho vai Um okzinho Tá cabeçudinho só né Vai 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 Esse é o meu tá O próximo vai ser lendário Esse é o meu tá bom Nossa o meu tá lendário O meu tá lendário Esse não é o teu não Esse é o legendário Já ganhou um legendário meu O mito O mito pode falar Luizinho O mito Ah tá bonito Nossa Olha esse cu aqui Luiz Olha esse cu aqui Era desse cu que você tava falando Ai que delícia cara Eu vou ganhar Olha ficou bonitinho Ficou bonitinho Ficou bonitinho Ficou bonitinho Certeza que é da menininha né Luiz Certeza É a namorada Deve ser Vem cá candy Vem cá candy docinha Ih Ah Eu fiquei em quarto Sério Nossa eu fiquei em quinto Ah vocês são muito ruim velho Ah Resende Resende só fala Só fala Fiquei em quinto Gostei não Luiz Eu fiquei em quarto Meu macacão O tema Era banana O cara fez um macaco Segurando a barra E você ganhou ainda não O Ítalo ganhou né Não eu fiquei em segundo Nossa você foi uma bosta naquela hein É eu sou uma bosta né Meu fantasma ficou lindo hein Meu Deus Nossa senhora Então pessoal a gente vai pra segunda parte A gente já é feio do tema Bom galera já pegamos o segundo tema E é Luiz Café meu Café Café Eu amo café sabia Luiz Eu sei Eu amo café Amo 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 de paixão Mas tá Vou fazer minha pixel art aqui na mão né Luiz Sem copiar de nenhum lugar Aham deve ser sem copiar não Eu não vou colocar no meu segundo monitor É lógico que não né Luiz É lógico que não Quem faz isso Bota no segundo No terceiro No quarto Ah você também tem dois monitor Você sai fora Mas eu não preciso disso né Não deve precisar não Porque eu sou ótimo nos olhos É mais Só menos Luiz Nossa eu não sei fazer uma xícara de café não Eu também não mano Meu negócio vai ficar bem feio Tô falando sério O meu ninguém vai entender Mas você é o Luiz Café Você tem que saber Luiz fazer isso Aqui Mano o meu vai ficar um mito Juro Luiz O meu vai ser café preto Você disse Não disse nada Não disse nada Aqui O meu vai ficar muito assim Aqui na baladinha Luiz Você não tá ligado Na baladinha onde eu vou frequentar Vai ser o dono Lógico né parça Demorou Mano acho que eu vou fazer branco Esse lugar aqui hein Aqui Nossa eu sou muito horrível em fazer essas coisas Sério? Sim Eu sou um mito né Eu sou um mito né Óbvio né parça Meu Deus e agora Nossa que negócio feio para Apaga 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 pelo amor de Deus Não merece isso daqui não Calma Mano como que eu vou fazer mais Mano tá difícil Luiz O meu tá uma bela de um cocôzinho Pupizão Você disse Pupizão 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 Aqui 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 Beleza Mano é mó difícil fazer uma xícara Luiz Eu sei Aqui Mas você não é o pai da pixel art aí O zica da baladinha Ah mas acho que a baladinha pegou fogo hein Virou mansão palha Nossa que horrível que ficou isso Caraca Meu pai amado O meu é muito ruim Jesus Ficou feio o seu? Nossa ficou uma Uma Bela de uma droga Jura? Jura? Calma calma Vou fazer um negócio melhor Calma Aqui e aqui E aqui Ah agora vai ficar assim que era boladinho meu Luizinho Mas é zica mesmo ou ziquinha? Ziquinha Ziquinha vai Ah o meu até que não ficou tão feio assim não Dá pra dar um pupizinho ou não? Ah dá e dá um pupizão Pupizinho vai Luiz Nossa velho o meu vai ficar assim mesmo vai Assim ó Tá saindo até um vaporzinho do meu Luizinho você não tá ligado Ah mentira Óbvio né É lógico que eu vou fazer com um vaporzinho do meu também Nossa ficou feio o vaporzinho eu juro Nossa acabei de dar um espirro mano Monstro eu queria até ter desmutado pra vocês ouvirem Nossa meu monitor balançou assim juro Tem vontade de bater no pedro as vezes? Ai Luiz o meu ficou muito feio mano O meu ficou Luiz Café Luiz Eu devia ter feito só isso que ideia seria o Luiz Café Mano o meu ficou feio juro Você vai ver o meu você vai falar caraca esse cara é muito bom Até não sabendo fazer ficou bom Até que ficou bonzinho Até que ficou bonzinho Parece até um aqueles copinho de enxope Ui ficou bom Deve ter ficado uma bosta seu Luiz Ah você não falou que o meu ficou uma bosta não Deve ter ficado uma bosta Luiz Aqui aqui Tô acabando Tô acabando O meu tá até em 2D pra você Luizinho Só pra brincar com você Não eu não gosto de Marcelo de 2 não Ai Luiz os pegadinhas foram melhores Bem melhores Bem melhores Aqui 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 Ó até que ficou até que ficou bom Falar pra você até que ficou bom O que? Minha xícara Será? Um potão Mas ainda é bom É o meu ficou da hora O meu ficou da horinha Vamos ver Faltam 20 segundos Vou dar uma espiadinha nos caras Vamos dar Cadê que eu quero espiar? Eu tô espiando aqui também Eu não consigo espiar esse cara Porque a... Calma vou espiar desse lado aqui Calma O cara não escreveu café ali no negócio Nossa o do cara ficou mó da hora Só que o cara... Nossa eu não fiz o negócio em 2D Com uma preta e... Ah sai daqui Luiz Meu Deus do céu Não 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 Nossa isso daqui não é esse lixo É a... Nossa Você não fala do meu cotão Nossa isso daqui... Nossa Que que é? Ah que pupizão Super pup Super pup né cara Que que é isso aqui do lado? É um... Uma... Sei lá É uma colherzinha Nossa quem que mistura café com o negócio Nossa É Super pup Isso daqui é um chocolate quente Chocomilco do resenha isso daqui Ah então pupizinho Não é super pup velho Eu não gosto Tô brincando Nossa senhora Nossa esse aqui é uma bela e uma droga vai Super pup Os caras tão fazendo só coisa Só... Só chocomilco aqui Pelo amor de Deus Os caras não tão ligados aqui Café é preto Ó Tá vai Meu Deus Que 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 é isso? Que 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 é isso? Por que que tem um villager no café? Por que que tem um villager no negócio? Luiz eu queria um café com um villager por favor Ah Ó esse aqui ficou da horinha até Um okzinho Um okzinho vai Um okzinho vai Só pra não ficar chato pra você Vai cara Porque ficou com esses efeitos Que mó da hora esses efeitos Eu queria um efeitinho também É como é que bota o efeitinho? Vamos ver se deu Nossa super pup Não é chocolate quente pessoal Caraca velho Os caras acham que é chocolate quente mesmo né Ah E esse cara dançando aqui? Eu não to gostando de você também não cara Eu vou dançar aqui Ah Meu Deus Que que é pra ser isso aqui? Já toma aquele super... Não Super cocô né O cara ta fazendo um chá de bebê aqui Não... Não é possível O cara colocou uns bolos Que que é isso no manicure? Eu nem sei o que é isso Eu não sei Meu Deus O lendário né É eu vou te dar um epic vai Luizinho Vou te dar um epic porque ficou... Ah não Olha isso ai Ficou lindo Porque você é o Luiz Café Vai ficou bonitinho Vai Ficou muito lindo Não é chocolate quente Chocolate quente não Chocolate quente é super pup Caraca velho Tá vamos ver Vai Olha o cara até fez aqueles desenhozinhos no café Ó Não Mito Mito Ah vai tomar um ok Mito Ô louco Ó a xicarazinha saindo Luizinho Tá bom um good então Ô louco Luizinho Um good vibe então Um good vibes Um good vibes Um good vibes Que que ganhou? Ih Ainda não Que que é isso? Já toma aquele super super cocô né Nossa que 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 é isso velho? O cara fez uma casinha aqui no manicure Ele fez uma cafeteira Ah o Luiz ganhou Luiz Café ganhou Meu Não Não peguei em segundo acho Ganhei? Não você ganhou Eu ganhei Eu sou muito bom Jesus Eu sou muito bom Não Depois você fala que eu não sou bom nas pixel art Vai daí Eu sou muito bom Luiz ganhou Luiz Café Gostei não Não gostei não Mas pessoal é isso Eu vou ficando com esse vídeo por aí Que eu espero que vocês tenham gostado Se não sabem Deixem aquele like pro ver tu embaixo Café eu não gostei de você não hoje tá Você ganhou Não meu Eu ganhei tu de negativa Não negativa não Eu gostava mais quando eu ganhava meu Mas você nunca ganhou Eu ganhei sim tá Mentira É verdade Mas É isso aí galera O canal das duas andas do Rezendim vai tá aí na descrição Porque ele É até que foi legalzinho no vídeo né Luiz É até que foi legalzinho né É até que foi legalzinho É isso aí Alguém Alguém quer falar alguma coisa meu? Eu quero Quero mandar um salve pra minha mãe É Um beijo mãe Nossa senhora Te amo muito Sério É isso aí galera Um beijo Um abraço e fadas